Olá, amorequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Como vocês gostaram do nosso último vídeo lá de como reaproveitar retalhos, hoje eu trouxe um novo vídeo no mesmo sentido, só que agora com retalhos de feltro, tá? Aqueles retalhinhos muito pequenos que vocês não sabem o que fazer e acabam sempre descartando, jogando no lixo e acabam poluindo o meio ambiente e acabam tendo que comprar um metro novamente do feltro para fazer aquelas coisinhas, né? Então não, gente, nada de jogar no lixo, vamos reaproveitar porque dá para fazer coisas fofas, lindinhas, como você vai ver daqui a pouco aqui no vídeo, tá? Só não esquece de deixar um likezinho aqui positivo para mim e promete que você vai compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Então, beijinho no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Segue lá agora para o ateliê que a gente vai começar a reaproveitar os nossos retalhinhos de feltro, tá bom? Tchau! 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 Tchau!